Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um experimento barra desafio pro canal e dessa vez vocês já estão vendo o Brasil vs Alemanha não queremos virar o 7x1 e sim um desafio ainda mais absurdo será que no Bomba Pet 100% atualizado é possível virar um placar de 10x0 no nível mais difícil de todos? a gente não tá só no Bomba Pet, estamos no patch de Playstation 2 que é um patch ainda com a qualidade gráfica ainda mais absurda e assombrosa com os gráficos que vocês estão assistindo, isso sim é PS2 mano tá curtindo e tá curioso? Pra saber, já comente aí qual será o resultado final desse desafio mano e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e detona o dedão no like, agora chega de enrolação e bora pra jogar contra a Alemanha aí mano, só dando um detalhe ó, nível do jogo a gente vai jogar além do mais difícil profissional mestre, a gente vai no super extremo que é dois níveis acima desbloqueáveis cara e saca só como ficou a formação mano, vamos jogar com 3 atacantes o Rafinha na direita, eu coloquei o Vini pra esquerda e a gente vai improvisar o Neymar Júnior de centro avante bora ver se vai dar certo e tá aí mano, já começamos o jogo então, tá 10x0 pro Brasil, aliás pra Alemanha o Alisson tá pistola, dá até um delay de tanta qualidade gráfica que a gente conseguiu colocar aqui no PS2 a Alemanha já vem com tudo pra cima ó, de olho nos caras, Toni Kroos voltou ali, tem tabela eles querem o décimo primeiro, Casemiro distribui no paquetá dele pro Coutinho aparece sozinho, uma vadeza, Vinícius Júnior, talento puro, vai encarar a marcação olhou pro Ney, limpou Neymar, olha o golaço, o primeiro do Brasil malvadeza, 10x1, anota aí Neymar Júnior tem mais um toque, a Alemanha chegou, Alisson, mão de alface quase engolou ali vai Thiago Silva, travou, voltou, deu ruim demais a Alemanha quase faz o décimo primeiro com o Toni Kroos já tem o Vini, a bola é boa demais pai vamos lá malvadeza, chega na linha de fundo aquela jogada pelada do Playstation 2 dois, Coutinho bate, Paquetá tenta sobrar da Alemanha ganhamos, Paquetá limpa, já viu o Vinícius Júnior os dois são entrosados desde o tempo do Flamengo o chute era maneiro ali, mas teve o desvio foi travado aliás com a defesa vamos ganhar de novo cara, 27 minutos aqui vem o Brasa, Ney, ui, olha o elástico do Neymar olha o elástico, olha o golaço espalma, Manoel Neuer seria o Puskas, Mano, seria o Puskas essa jogada individual que a gente meteu um drible sinistrão vamos na cobrança do escanteio bola curta no Rafinha aí adianta o Ney, protege, tem marcação em cima segura o Ney, Mano, segura o Neymar ele dispara, vem Neymar de cobertura na sobra, pra fora pra fora, mano olha o Neymar, tá fazendo um salseiro danado com essa defesa alemã bota ali o tapa no Vini, passou o Rafinha o Ney, já viu, tocou pra ele posição legal gol anulado, ele tava impedido tá dando ruim, Havertz com ela chutou forte, Alisson tirou, mas o Ginabri tem a sobra o Coutinho desarmou agora tem, Mano, tem baile pro Brasa aí o Ney, toca no Vini vamos Vini, bota a velocidade põe os caras aí pra correrem Vinícius Júnior chegou, bateu, guardou Vinícius Júnior gol do Brasil Vinícius Júnior 10x2 tamo no páreo, tamo no páreo vamos tentar fazer pelo menos 10x3 segundo tempo os times cansam e pode ter mais chances de gol olha o tapa ali do Vini vem bola aí com a Alemanha cara, de olho no cara, de olho no maluco bateu, Alisson pega, rebote, Thiago Silva olha o Gundogan olha o Gundogan chegando e passando perto de muito de muito perto Rafinha dominando tocando pro Coutinho apareceu o Vinícius Júnior desperdiça a chance chance de ouro, cara inexplicável como essa bola não entra mais uma vez é acionada e o Vini, cara deram mais uma chance pro Brasa o tapa no Coutinho vai carimbar mano, não dá pra girar eles marcam bem demais aí o Paquetá protege acha o tapa olha como a marcação vem em cima, mano tá todo mundo cercando enfiada de bola era no Vini ele briga fica com a sobra ainda, mano o Brasil na pressão total Vini opa, foi pênalti seguiu o lance juiz não dá ele bate pro gol vai entrar Neuer defende caraca, mano é muito difícil e termina o primeiro tempo a gente tem a segunda etapa inteira pra meter oito gols pra pelo menos empatar já começou ruim demais Thomas Müller recebeu pra fazer o décimo primeiro olha a Alemanha tá entrando aí o Gabigol com a camisa 21 do Brasil vamos ver se ele vai dar show ou se ele vai amarelar Alexandro aí bola pro Vini vamos, vamos olha o Gabi com quatro atacantes fica apelativo limpou bonito o golaço do Gabigol gol do Brasil 10 a 3 que gol limpamos o goleiro e ele quase perde bateu na bochecha da rede eu fiquei no medaço de chutar pra fora a inteligência artificial do jogo fica maluca com quatro atacantes não sabem se marcam e sempre tem um livre olha o Rafinha de novo limpou o Neuer segue firme bateu pro gol o zagueiro tira o zagueiro tira vamos bater coxinha aí com o Rafinha limpa pro meio Rafinha capricha agora Rafinha pra fora Rafinha Thiago Silva brigou Marquinhos também aí o Vini é agora bebê aciona a velocidade vamos adiantar essa bola cara não deu pra adiantar mesmo assim ele ainda chega ganha na frente é muito veloz o Vini bola no Coutinho é gol do Brasil Felipe Coutinho 10 a 4 a gente no segundo tempo tá muito mais letal com os quatro atacantes tá dando espaço a marcação alemã não consegue cara e mais uma grande jogada aí com o Vini o Coutinho batendo forte de fora da área o Neuer saltou mas não achou nada esse aqui é o pet brazucas pra quem não sabe cara é um pet não é um bomba pet em si mas é do Playstation 2 olha o Gabi tomando vai Neymar Vinícius Júlio segura 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 vamos 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 limpar a jogada tocou pro Rafinha com gol aberto gol do Brasil 10 a 5 mano respira alemanha respira que a gente tá dando o sufoco pra eles olha o Vini nada de se for minha cara não dava pra limpar o Neuer porque a gente ia ficar sem ângulo eu toquei no Rafinha que vinha livre na direita só empurra pra rede 10 a 5 será que ainda dá mano esse pet brazucas cara tem um contato do cara aí no início do vídeo pra quem não tá ligado e quiser adquirir esse jogo vale muito a pena é muito maneiro cara dá uma ligada nesse replay olha a defesa olha o rebote voltou pra fazer o Alisson salva o nosso time e vem de velocidade novamente Vinícius Júnior deixou no chão deitado bola pro Gabi vai Gabigol bateu voltou no Vini caiu pediu pênalti nada 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 vamos lá passe errado do Paquetá aliás foi bom né mas o Neymar não apareceu Alemanha se manda pro contra-ataque só tá o doido ali a gente já pega essa vamos esticar aí pro Vini limpa a jogada escapa mais uma que isso Vinícius Júnior tá monstrão nesse jogo vai Marquinhos bola aí pro Alexandro vamos Vini toma pra correr é do jeito que tu adora vem marcação alemã fica na saudade caiu opa ele parou vai dar o pênalti não não era pênalti era falta vamos bater com curva vai Neymar bateu no canto o Neymar o Neymar entrou que frangasso que frangasso chegou no Brasil 10x6 Neymar Júnior bugou o Neymar cara um chute que não acontece na vida real a gente que força aqui no jogo é os macetes do Playstation 2 cara aquele chute que o goleiro volta no contrapé e ele faz a movimentação do braço pra levantar e nesse momento ele levanta com o braço dentro da rede ele tocou na trave 10x6 vem Brasil de novo olha o Rafinha soltou bola pro Gabigol vamos ver se o Gabi aqui tá apelão pega essa ele já fez um golaço limpando o goleiro tem agora de longe no Neymar defende 70 minutos praticamente 10x6 faltam 4 pra gente empatar nesse momento 5 atacantes cara entra o Anthony e saiu o Rafinha mas também entrou o Richarlison é tudo ou nada 77 minutos pressiona pressiona e dá bom resultado o Richarlison escapou da foto chegou na boa vamos limpar toca cadê o resto do time são 5 atacantes todo mundo ficou marcado Richarlison limpa pra bater redir Richarlison tem gol do povo meu irmão 10x7 o Brasil tá 3 gols vai ter muito acréscimo quando se faz muito gol a gente está ligado nessa parada vamos acreditar até o último segundo perderam primeiro o Alisson pega segunda o Sané perde chuta pra fora esticou ela pro Anthony agora tem Brasa de novo vamos Anthony vamos Anthony linha de fundo chegou pra cruzar vai sobrar Richarlison passa vire e passa também bola lançada no Anthony tá dentro da área rolou pro Gabigol perdeu Gabigol aí fica complicado cara aí fica difícil demais que chance foi essa aí o Anthony com a posse de bola pro Brasa pode ser a última tentativa aí pra fazer o oitavo gol Neymar Júnior disparou soltou a pancada Richarlison e Spalman Neuer inacreditável como eles apelam com o goleiro duas bolas a última mano ele defendeu de cabeça tá de sacanagem aí bola curta no Anthony limpa ela pro meio vai acabar o jogo vamos Anthony tenta 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 briga faz a falta e acaba o jogo 10x7 cara a gente merecia resultado melhor mas deu pra perceber que o nosso grande erro foi na primeira etapa onde fizemos só 2 gols segundo tempo a gente dominou criou inúmeras chances marcamos 5 gols cara o Neymar fez 2 dos 5 dos 7 gols do Brasa no total e é isso aí deixa aí nos comentários se você acertou ou não mas não dê spoiler 21 chutes a 20 que disputado foi esse jogo e pode ter mais uma segunda chance uma revanche comenta aí se vocês querem tamo junto é nóis